Oiê, gente! Hoje eu vou estar falando sobre um dos nossos chácaras, que é o Chakra Muladhara. O Chakra Muladhara, ele está relacionado à nossa necessidade de comida, água, segurança. E esse é um chácaro que também está relacionado com o elemento da terra. Ele tem a cor vermelha e esse é um chácaro muito importante, porque ele te permite estar presente em cada situação, quando ele está em harmonia no nosso corpo. O Bidya Mantra desse chácara é LAM, L-A-M, e você pode entoar esse Bidya Mantra sempre que você estiver querendo estar presente em determinada situação. Você pode enraizar os seus pés no solo, percebendo a superfície do chão e entoar esse mantra. Ou pode fazer o Mudra desse chácara, que é esse que eu estou deixando aqui para vocês. A testa no nosso corpo, ele pode gerar distúrbios alimentares, ele pode também gerar uma certa ansiedade. Então esse é o chácara que, quando ele está em equilíbrio, a gente se sente muito melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande!